Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais uma resenha aqui para o canal. A resenha de hoje é desse colache aqui da marca Niata Cosméticos. Já tinha ouvido falar dessa marca e desse colache principalmente, porque eu já tinha visto muitas meninas postando sobre ele no Instagram, não sei se vocês já viram, e eu ficava super curiosa para testar, porque eu ouvia falar muito bem. E até que então, a marca entrou em contato comigo para poder me enviar, porque eu nunca tinha encontrado para comprar, e eles me enviaram para poder testar e agora eu vim contar para vocês o que eu achei. Eles vendem no site da marca, tá? Então eu vou deixar o site aqui embaixo para vocês conhecerem. E esse produto aqui custa R$29,90 lá no site. Ele possui 300ml. Vou mostrar a embalagem de pertinho para vocês. Então essa aqui é a embalagem, ó, Niata Cosméticos Colache Amor Crescido, que é o nome deste colache. E essa aqui é a embalagem. Então aqui na embalagem diz o seguinte, colache amor crescido. Condicionante de higienização suave, livre de petrolatos, sulfato, parafina, silicone e óleo mineral. E estimula o crescimento capilar. Então como vocês viram aqui, ele diz estimular o crescimento capilar. E aí eu fui dar uma olhada na composição e fiquei muito surpresa, porque é uma composição muito interessante. Primeiro que ela tem manteiga de karité, que é um componente nutritivo para cabelos ressecados. E aí ele tem também o óleo de babassu, que eu dei uma pesquisada. E é um óleo leve, que tem uma absorção rápida. Ele tem um efeito fortalecedor e é antisséptico. Além disso, ele tem o óleo de malaleuca, que é muito conhecido por ser um fungicida natural, antisséptico também e germicida. Além disso, o colache também possui óleo de semente de abóbora. O óleo de semente de abóbora é rico em vitamina A e E, e também ajuda na queda capilar. E por fim, esse nome aqui na embalagem, Amor Crescido não é à toa, eu achei que era só o nome do produto. Mas não é. O Amor Crescido é o nome popular de uma planta medicinal, que eu vou deixar o nome científico dela aqui embaixo, que ela é indicada para a queda do cabelo. Então, gente, como vocês puderam perceber, essa composição é muito rica e muito voltada mesmo para o couro cabeludo, para o fortalecimento e ao combate à queda. Além de ter componentes antissépticos e fungicidas, né? Então, eu acho que assim, não teria componentes melhores para estarem num colache que a gente vai aplicar diretamente no couro cabeludo. Então, eu acho que esse produto vai ser muito indicado para quem tem algum tipo de problema no couro cabeludo, né? Ou alguma irritação também. E para quem realmente quer um produto que vai fortalecer o seu fio. Então, eu gostei muito da composição e eu fiquei muito surpresa, porque cada componente que eu fui pesquisando aqui, jogava lá, pesquisava, ele é fungicida, ele é voltado para a queda. Então, nada que está aqui na composição é à toa. E falando em composição, ele possui anfótero, né? Ele possui cocomidopropil betaine na sua composição, porém, ele não está em muita quantidade, ele está mais do meio para o fim da composição. E eu conversei com o representante da marca, né? Eu tive esse contato direto com eles e pude perguntar isso. Se a ordem dos produtos aqui na composição está em ordem de quantidade de produto, e eles confirmaram que sim. Então, realmente, o cocomidopropil betaine não está numa grande quantidade, porém, ele está presente na composição. Agora, falando do cheiro, gente, o cheiro é um pouco forte, bem marcante, assim, um pouco doce. Mas como é um coaxe, algo que você vai enxaguar depois, não me incomodou, porque não ficou muito tempo no meu cabelo, e o cabelo também não ficou com cheiro. Agora, se fosse um produto como um creme de pentear, ele me incomodaria. Mas como coaxe, está ok o cheiro. Agora eu vou mostrar para vocês de pertinho a textura desse produto. Como vocês podem ver, a textura é excelente, ela não é nem muito líquida, ela não escorre com muita facilidade, porém, ela também não é muito densa. Essa é a consistência desse coaxe. Bom, agora vocês viram a textura do produto, vamos falar sobre a aplicabilidade. Eu sou muito chata com a aplicação de coaxe, porque eu não gosto nem daquele coaxe muito líquido, nem daquele coaxe muito denso, muito menos daquele produto que parece que não desliza no seu couro cabeludo, que me dá uma agonia. Esse produto não é assim, eu achei que a textura dele é muito boa, não é nem grosso demais, nem líquido demais, mas principalmente a aplicação é muito gostosa. O produto vai deslizando no couro cabeludo muito facilmente, você consegue massagear, você sente que ele reage com o cabelo. Claro, ele não faz espuma, porque ele é um coaxe, mas você sente a limpeza. E entrando então no quesito limpeza, já que a aplicação é muito boa, a limpeza também é ótima. Como eu falei para vocês, ele possui anfótero, e eu adoro coaxes que contém anfótero. Então, apesar dele não ter uma quantidade muito grande, ele faz uma limpeza excelente. Excelente mesmo. Então, ele não resseca, ele dá aquela desembaraçadinha no fio, porém ele limpa muito bem. Tanto limpa muito bem, gente, que aconteceu uma coisa extraordinária. Que no meu day after, o meu cabelo não ficou encebado, com a raiz oleosa, sujo, como tem acontecido com outros coaxes. Assim, eu comentei com vocês diversas vezes que o meu cabelo está muito oleoso, e que eu deixei de usar coaxe na minha rotina. Que eu uso uma vez ou outra. Antes eu me intercalava com o shampoo. Porém, o que andou a acontecer era que eu usava o coaxe, e aí meu cabelo no dia seguinte já estava muito sujo. E, surpreendentemente, isso não aconteceu com este coaxe aqui. Então, gente, esse foi um produto que me surpreendeu muito. Eu já imaginei que eu ia gostar, porque eu ouvi muitos elogios a ele no Instagram. Porém, eu fiquei muito surpresa com a composição, que é muito rica, como eu já falei. E eu fiquei muito surpresa com esse fato dele limpar de forma muito boa e o meu day after não ficar oleoso. Então, eu estou voltando a usar coaxe, graças a esse coaxe aqui. Então, eu estou intercalando ele na minha rotina novamente. E também estou seguindo uma dica de uma seguidora que comentou, acho que no meu uso, alguns vídeos atrás, falando que, para eu insistir no coaxe, que o cabelo dela também é oleoso e que no primeiro momento pode acontecer isso, do cabelo ficar um pouco mais oleoso, mas que depois dá certo. Estou seguindo a indicação dela e está dando muito certo mesmo. Então, assim, aplicação ótima desse produto, limpeza excelente. Eu estou conseguindo usar esse coaxe mesmo tendo a raiz oleosa. Então, super indico para quem tem raiz oleosa. Composição maravilhosa. E o resultado é esse aqui, né, gente? Vocês estão vendo. Hoje eu lavei com ele. O meu cabelo fica bem soltinho. Eu adoro esse benefício que o coaxe traz para a gente, que é o cabelo muito soltinho, muito definido e muito brilhante, né? O cabelo, ele tende a ficar mais definido com o coaxe, porque o cabelo não fica ressecado como fica com o shampoo. Mesmo ele sendo sem sulfato, ele vai dar uma ressecadinha de leve, vai tirar um pouco da oleosidade natural. E com o coaxe não, então o cabelo tende a definir mais. Então, gente, está super aprovado. Eu gostei muito mesmo. Foi um produto que me surpreendeu muito. E eu super indico para vocês. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo. Tchau.